Cravaque, o time que entrou em campo lá, é o time ideal, é o time titular do Coritiba nesse momento, Nico? Porto, eu acho que na cabeça, assim, do técnico Guto Ferreira, e aí até se contasse com os jogadores que seguem machucados, né? A gente teve a volta de três dos nove que estavam afastados, né? O Andrei começou no banco, entrou no finalzinho, o Maurício Antônio e o Figueiredo já foram pra equipe titular. Na cabeça do Guto, dá pra dizer ali que talvez o Vini Paulista, que ainda segue machucado, poderia entrar no time, mas tem o Sebastião Gomes, né? Que é o cara que assumiu essa vaga de titular de duas rodadas pra cá e talvez só não tenha começado o ano como titular porque vinha de um problema no joelho, na Matendinite, teve que realizar ali um procedimento, enfim, demorou pra ficar à disposição e depois foi entrando aos poucos no time, né? Então, talvez uma dúvida ali, porque o Vini tinha começado muito bem o ano até se lesionar no clássico Atletiba, mas nas demais posições hoje, com os jogadores que estão à disposição, com a estreia do Leandro Damião, a volta do Maurício Antônio na zaga, do Figueiredo ali jogando numa função de meia atacante e com o time dando uma resposta que era esperada pela comissão técnica quando voltassem jogadores importantes, quando tivesse uma semana pra descanso e depois pra treinamentos, certamente vai ser esse time colocado em campo nos próximos jogos decisivos aí pelo Campeonato Paranaense. Não sei se dá pra classificar o jogo do próximo sábado contra o Cianorte de decisivo, porque a gente concorda aqui que a vaga já está decidida. Nas semifinais, claro, no discurso interno do técnico Guto Ferreira, dos jogadores, ainda mantendo respeito ali com o Cianorte, ninguém querendo cravar a classificação, porém, digamos que algum jogador esteja sobrecarregado até dos trabalhos da semana, agora não são jogos atrás de jogos, mas sinta alguma coisa, talvez não entre em campo contra o Cianorte, mas depois, pra início de semifinais do campeonato, é muito provável que a gente tenha esse time, né, que entrou em campo, até porque o Vini Paulista, que seria uma opção ali pra disputar a vaga no meio de campo, ainda demora um pouquinho pra voltar, né, retomar a forma, enfim, já não entraria na equipe nesse momento. Então, essa equipe, montada com Pedro Morisco, Nathanael, Maurício Antônio ou Bruno Melo, sendo escolhido pra ser o companheiro de zaga do Maurício, muito pelo pé esquerdo, por jogar ali por aquele setor e foi contratado pra suprir essa lacuna que tinha no elenco. E o Jamerson, na lateral esquerda, meio de campo com o Arilson, o Sebastião Gomes, e mais à frente um quarteto ali, formado pelo Robson pela direita, o Frizo pela esquerda, o Figueiredo na movimentação, e o Leandro Damião como centroavante, é assim, um time que tem a cara de titular aí, pelo menos pra reta final do campeonato paranaense. Depois, mais pra frente, o torcedor tá aguardando e possivelmente já comece a pensar, mas onde é que entra a Aleph Manga nesse time? Curitiba, aliás, tá aguardando pra esses próximos dias uma resposta lá do STJD, se o Manga vai poder começar a treinar junto com o grupo de jogadores ou não. É uma diferença de interpretação da lei que existe entre alguns advogados especializados aí no direito esportivo, na visão do Curitiba até poderia, mas espera uma resposta do STJD. Agora, o fato é que ele talvez seja liberado pra jogar apenas em abril, seria na semana da final do campeonato paranaense, ou talvez só lá em julho, já com a Série B do Campeonato Brasileiro em andamento. Então, é algo que fica mais pra frente, esse debate aí de onde entraria a Aleph Manga. No time, por enquanto, é esse quarteto ofensivo mesmo aí de Figueiredo, Robson, Frizo e Damião, que o Curitiba vai colocar em campo pra tentar buscar o título estadual. E nas outras posições, tudo também muito bem definido, né? Foi uma construção de time feita lá desde a primeira rodada do campeonato, um rodízio muito grande de jogadores, 32 atletas utilizados até agora na temporada pelo técnico Guto Ferreira, mas aos poucos a gente percebia, né, essa construção pro time titular que foi muito prejudicada pelas lesões, né, de jogadores, especialmente esses aí que são considerados titulares, voltaram nesse último jogo o Figueiredo e o Maurício Antônio, mas já tinha, está fora agora o Vini Paulista, já tinha ficado de fora anteriormente o Arilson, né, o volante, enfim, o Guto sofreu com isso pra formar essa equipe, essa base, mas agora esse último jogo dá toda a impressão de que ela tá montada e sem jogos atrás de jogos, né, agora com as semanas cheias pra treinar, também chegou completamente ao fim aquele rodízio de atletas, vai ser essa a base aí que o Curitiba colocaram em campo pra buscar o título paranaense na sequência. Hospital Autorrinos Curitiba, pronto atendimento.